Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do Plenário do Supremo Tribunal Federal, com a entrada dos ministros neste exato instante para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Portanto, com diversos processos em perspectiva de julgamento, já antecipamos justamente os dois que estão na frente, ou seja, na expectativa de serem os primeiros a serem chamados, e vamos confirmar isso dentro de instantes. Sessão presencial, pode haver a apresentação de, tanto das sustentações orais como de presença dos ministros por meio digital, como sempre tem acontecido, e nós acompanhamos desde o início agora, na tarde de hoje, ao vivo aqui na TV Justiça. Ministro Isabel Barroso, na presidência da sessão, e vamos acompanhar ao vivo o Direto do Plenário. Esta sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal, de 8 de novembro de 2023. Registro com prazer a presença de estudantes de direito das seguintes instituições de ensino, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e Universidade de Uberaba, em Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos e desejo que façam um bom proveito. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 26 de outubro de 2023. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Procuradora-Geral da República em exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos. Abriu-se a sessão às 14 horas e 17 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo qualquer objeção em relação à ata, declaro a aprovada. Cumprimento todos os eminentes colegas aqui presentes. Nossa decana presente, ministra Carmen Lúcia, ministro José Antônio Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Tássio Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. E cumprimento também a vice-procuradora-geral da República, a doutora Ana Borges Coelho Santos. Muito bem. Chamo para julgamento o recurso extraordinário 1.167.478. É o tema 1053 de repercussão geral, que cuida da separação judicial como requisito para o divórcio e sua subsistência como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro após a promulgação da Constituição da Emenda Constitucional nº 66 de 2010. Portanto, há duas questões em debate aqui. Se a separação judicial prévia é exigência para o posterior divórcio. Em segundo lugar, se subsiste ou não no direito brasileiro a figura da separação judicial. Na sessão anterior, temos o seguinte resultado provisório. Após o voto do ministro Luiz Fux, relatou que negava aprovimento ao recurso extraordinário e fixava a compreensão de que a separação judicial restou suprimida como requisito para o divórcio, entendendo pela sua não subsistência como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro, após a Constituição da Emenda Constitucional nº 66 de 2010, sua excelência foi acompanhada pelo ministro Cristiano Zanin. Em seguida, houve o voto do ministro André Mendonça, que também negava aprovimento ao recurso, mas divergia parcialmente do relator no tocante à subsistência da separação judicial como figura autônoma nos termos do seu voto e, nesse ponto, foi acompanhado pelo eminente ministro Nunes Marques. E aí o julgamento foi suspenso. Portanto, retomamos hoje o julgamento. Já tivemos os votos dos ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques. Portanto, voto agora o eminente ministro Luiz Edson, ministro Alexandre de Moraes. Luiz Edson, Alexandre de Moraes, presidente? É uma fusão? É que nós somos imunidade. É isso. Boa tarde, presidente. Vossa excelência tem a palavra com muito gosto, ministro Alexandre. Cumprimento a vossa excelência, presidente. Cumprimento a nossa vice-decana, a ministra Carmen Lúcia, eminentes ministros. Cumprimento também a doutora Ana Borges Coelho Santos, vice-procuradora-geral da República. Cumprimento os estudantes presentes no plenário da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo e da Universidade de Uberaba, de Minas Gerais. Presidente, relembro rapidamente o caso de concreto. O autor ajuizou a ação de divórcio litigioso, afirmando que o casal constituiu o matrimônio em 27 de dezembro de 2002, pelo regime de comunhão parcial de bens. Na data do ajuizamento, que foi abril de 2012, alega que já estavam separados, separação de corpos há mais de quatro meses. Também alega que durante a relação conjugal não constituíram bens, nem tiveram filhos. E pede, nos termos do Código Civil, pede o divórcio, dizendo que o divórcio poderá ser requerido por um ou por ambos os cônjuges, no caso de comprovada a separação de fato. E ainda faz a estação em relação à emenda constitucional, e essa é a grande questão, emenda constitucional 66, de 13 de julho de 2010, que alterou o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, para suprimir os requisitos e comprovada a separação de fato por mais de dois anos, requerendo, assim, a decretação do divórcio direto. A ré, na contestação, ela não aceita a ideia do divórcio direto. A ré diz que antes de mover a ação do casamento, da separação judicial, a parte deveria requerer separação de corpos e comprovar esse lapso temporal. Afirma ainda a ré, na ação, que a emenda constitucional 66 não extinguiu do ordenamento jurídico a separação judicial, apenas deixou de ser pré-requisito para o divórcio. E aqui, cada instância decidiu de uma forma. A primeira instância reconheceu o direito da ré, a segunda instância, monocraticamente, o elator do acordo negou o segmento, a apelação, a 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio negou também o provimento, e chegou até o Supremo Tribunal Federal, que, em 7 de junho de 2019, reconheceu a repercussão geral. Repercussão geral, tema 1053, separação judicial como requisito para o divórcio e sua subsistência como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro após a promulgação da emenda 66 de 2010. São, portanto, presidente, são duas as questões importantes aqui trazidas a julgamento. A primeira diz respeito à manutenção ou não da exigência da separação judicial como requisito para o divórcio. A manutenção dessas duas fases, no sistema bifásico, que, tradicionalmente, quando foi introduzido o divórcio no Brasil, foi instalado. E a segunda questão, aqui mais, ainda, eu diria importante, se a emenda 66, ou se com a emenda 66, houve o afastamento do ordenamento jurídico da separação judicial como figura autônoma, passando a existir somente uma modalidade, não mais duas, de dissolubilidade do matrimônio, ou seja, sempre o divórcio. Eu leio aqui a emenda 66, tanto a emenda da emenda quanto o próprio texto. Na emenda, no início da emenda 66, diz, da nova redação ao parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de um ano ou de comprovada a separação de fato por mais de dois anos. Então, a própria emenda da emenda constitucional 66, ela já diz a que veio, que é o primeiro dos pontos onde não houve, até agora, presidente e eminente relator, divergência nos quatro votos. Ou seja, a emenda 66, que deu essa nova redação ao parágrafo 6º do artigo 226, o casamento civil, pode ser dissolvido pelo divórcio. Possibilitou o divórcio direto. Acabou essa condição da... Exatamente, acabou a necessidade de separação, a necessidade de um prazo entre a separação e o divórcio, e isso até agora é unânime nos quatro votos que me antecederam, e eu também acompanho aqui o eminente relator nesse tópico, porque me parece que essa foi a ideia do legislador constituinte e reformador, e o texto é muito claro e ainda especificou na pequena emenda que consta na emenda 66. Eu faço no meu voto, mas não lerei, faço no meu voto um breve histórico das espécies do gênero, dissolubilidade do matrimônio, o que é importante situar isso, o Brasil oscilou na adoção ou não dessas espécies, o gênero, a dissolubilidade do casamento. A possibilidade ou não é de o casamento ser encerrado, não somente pela morte. E as espécies foram se alterando. Desde a Constituição Imperial de 1824, que era a Constituição Confissional, que proclamava como religião oficial, a religião católica apostólica romana, e não trouxe absolutamente nada em relação ao casamento, nem regulamentava, se era dissolúvel ou não, mas como é uma Constituição Confissional para a Igreja Católica Apostólica Romana, o casamento era indissolúvel, tanto que só, posteriormente, a possibilidade de dissolução do casamento foi permitida pelo Decreto 1144, de 11 de setembro de 1861, para aqueles que não seguissem a religião oficial, para aqueles que não seguissem a religião católica apostólica romana. Lembrando que, apesar de confissional, a Constituição de 1824 consagrava a liberdade de crença religiosa, não consagrava a liberdade de culto, nenhuma outra religião que não fosse a católica tinha a liberdade de culto, mas a liberdade de crença era garantida. A primeira Constituição da República, em 1891, que separou o Estado da Igreja, reconheceu a validade do casamento civil, uma primeira previsão de casamento civil, inclusive prevendo a gratuidade do casamento. foi exatamente na vigência da Constituição de 1891, que foi editado o Código Civil de 16, que previa, já no Código Civil de 16, o artigo 267, que a comunhão conjugal poderia ser dissolvida pela morte de um dos cônjuges, por sentença anulatória, bem como pelo desquite. Aqui, o Brasil, no início do século passado, é extremamente progressista em relação a isso, prevendo a possibilidade de dissolução do casamento. Depois, acabou revogando essa possibilidade. E prevendo um termo que vários civilistas, e depois o eminente ministro Luiz Edson Fachin pode me corrigir, se estiver errado, mas vários civilistas reclamaram com razão que o Brasil acabou abandonando um termo que era bem brasileiro, a ideia do desquite, para usar a separação judicial, mas que era prevista desde 1916, uma forma de separação judicial. E isso, eu pontuo aqui, vai colocar que a separação judicial, a época chamada de desquite, a separação judicial, ela é prévia ao divórcio no Brasil. E veio com toda uma regulamentação pelo Código Civil de 1916, a partir da Constituição de 1891. Foi a partir, depois, da Constituição de 1934, que se proibiu qualquer forma de separação. A indissolubilidade retornou da mesma forma que havia no Império para a religião católica, para todas as religiões agora. O casamento civil se tornou indissolúvel na Constituição de 1934, na de 1937, permaneceu em 1946, na de 1967 e na Emenda Constitucional nº 1, de 1969. Então, o Brasil, nesse tema, é extremamente avançado em 1916, a partir de 1934, a Constituição de 1934, passou a não permitir mais a dissolubilidade do casamento. Só em 1977, em 1977, pela Emenda Constitucional nº 9, novamente o casamento deixou de ser indissolúvel. O parágrafo 1º do artigo 175 da Constituição estabelecia que o casamento somente poderá ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que haja prévia separação judicial por mais de três anos. E aí vem, novamente, vem a consagração da separação judicial, do Instituto Separação Judicial, e agora o requisito, que também é discutido aqui, em que pese ter sido alterado o lápis temporal, mas a necessidade da dissolubilidade do casamento passar pela separação judicial e pelo prazo, por um prazo de três anos. Na sequência a essa emenda, em 26 de dezembro, a Lei 6515, de 1977, a Lei do Divórcio, regulamentou o divórcio. E, nesse momento, naquele momento, com a Emenda Constitucional nº 9 e com a Lei do Divórcio, o Brasil sedimentou o sistema binário ou bifásico em relação ao casamento. Esse sistema normativo Constituição, a Emenda e a legislação regulamentando, exigiam o cumprimento de uma primeira etapa, separação, separação essa que dissolvia o vínculo conjugal, mas ainda mantinha incônimo o casamento, com uma série de consequências, proibindo, inclusive a Constituição do novo matrimônio. E uma segunda etapa, a conversão da separação judicial em divórcio. Aí, sim, a hipótese que ele ia colocar fim ao casamento. O artigo 40 da Lei 6515 regulamenta bem essa questão. O divórcio direto ainda era, ou foi permitido no artigo 40, mas era uma exceção. poderia ser ajuizado de forma direta, independentemente da separação judicial, quando, na data da promulgação da emenda nº 9, o casal comprovasse sua causa como a separação de fato há pelo menos cinco anos. A exigência de comprovação da causa e o prazo temporal. A Constituição de 1988 simplesmente revolucionou essa ideia porque trouxe uma grande evolução nos direitos de personalidade, direitos da família, reconhecimento do casamento constitucionalmente, a previsão da união estável com os mesmos direitos do casamento e a necessidade da lei facilitar a sua conversão, a conversão da união estável em casamento e a facilitação do divórcio. A partir do artigo 226, houve uma regulamentação, a primeira regulamentação mais completa não só da família, mas a questão do casamento, da questão da filiação, acabando com a diferença entre filhos no casamento, fora do casamento, houve um tratamento mais digno dessa questão. e previu no parágrafo 6º que depois foi alterado pela emenda constitucional que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei ou comprovada a separação de fato por mais de dois anos, ainda prevendo aqui a necessidade da prévia separação judicial e um prazo temporal, ou seja, o que começou o sistema bifásico em 77, em que pese desde 2016 o Brasil já estipular a possibilidade de separação judicial com o nome de esquite, continuou no primeiro momento o sistema bifásico e as duas espécies do gênero de solubilidade do casamento, as duas espécies continuaram existindo ou, diria, continuaram coexistindo como espécies autônomas do direito civil, separação judicial com as suas consequências e divórcio com as suas, também, consequências. o Código Civil de 2002 também trouxe uma ampla regulamentação para o quê? Os casos de divórcio e os casos de separação judicial, ou seja, para as duas espécies do gênero de solubilidade, duas espécies, e não só duas espécies que têm os mesmos efeitos, duas espécies que têm efeitos diversos e elas se combinavam porque o sistema era bifásico, uma, obrigatoriamente, era etapa da outra, mas elas não se confundiam enquanto espécies do gênero de solubilidade do casamento. Isso foi mantido pela lei 11.441 em 2007, que passou a permitir novamente o quê? As duas espécies, separação e divórcio, realizadas em cartório extrajudicial sem a necessidade de homologação pela autoridade judicial, desde que preenchidos os requisitos legais. E vem, aí por fim, a emenda constitucional 66, em 13 de julho de 2010, e novamente aqui, o que, a meu ver, pediu todas, as velhas, as posições em contrário, o que fez a emenda 66? A emenda 66, ela não extinguiu, ao meu ver, e nem tratou dessa questão, das duas espécies do gênero de solubilidade. Não foi essa a razão, o intuito, a finalidade da emenda 66. 66. A separação judicial, desde 2016, com aquele intervalo constitucional de 34 até a emenda número 9 de 77, continua existindo, e o divórcio, desde a emenda 9 de 77, também continua existindo. O que fez a emenda 66 foi a supressão da necessidade de prévia separação judicial por mais de um ano, ou de comprovada a separação de fato por mais de dois anos? Tirou ou extinguiu, não uma das espécies, ao meu ver, extinguiu o sistema bifásico. Olha, continua existindo separação judicial, continua existindo divórcio, e quem quiser vai optar pela separação judicial ou pelo divórcio. Ah, mas por que alguém vai optar pela separação judicial se quer optar pelo divórcio? porque há consequências diversas que eu vou tratar no final do voto, mas, independentemente disso, é uma opção do casal ou opção da pessoa. Ministro Aristânio, por favor, ministro. A ótica da discussão da eliminação da separação judicial se deu no fato de que, no momento em que nós vivemos, no pós-positivismo da Constituição, não tem mais lugar uma separação onde se discuta culpas, onde se impute condutas ao casal para impor uma separação. Então, foi nesse particular que nós entendemos que o legislador optou pelo divórcio, pode haver divórcio consensual e pode haver divórcio direto por uma das partes ou por uma das ruas. Então, não ficou faltando nada no ordenamento jurídico para poder desvincular o casal. Ah, tem bens? A partilha vai ser julgada pelas vias próprias. Hoje, se as pessoas forem capazes, podem fazer a partilha até no cartaz da esquema. Então, eu entendi que, realmente, a ideia do legislador pagava com uma separação. Obrigado. Não, ministro Fux, eu entendo essa preocupação e, inclusive, já antecipando, eu vou aderir à divergência inaugurada pelo ministro André no sentido de que ambas as espécies permanecem, só que também para a separação judicial não há necessidade mais da comprovação de culpa. Então, aí sim, eu retiro, como fez sua excelência o ministro André, a necessidade de comprovação de culpa. Mas, ao meu ver, são hipóteses diversas, são duas espécies do gênero de solubilidade. Duas espécies, uma que nasceu antes, a separação judicial, antes, no ordenamento jurídico brasileiro, em 16, que tem consequências diversas, tem consequências, aqui, algumas eu cito, no uso capião especial urbano familiar, na separação judicial permanece a possibilidade, no divórcio, é não, tem uma consequência importantíssima do bem de família, na empenhabilidade do bem de família, que permanece na separação judicial, não permanece no divórcio, tem uma consequência importante, artigo 1597 do Código Civil, veja, presume-se concebidos na constância do casamento, os filhos nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento, pelo divórcio, não, não há essa presunção. Ah, mas, são casos excepcionais, não são importantes, mas, são casos que demonstram que o legislador, ele diferencia as hipóteses, e, ao diferenciar as hipóteses, ao meu ver, deve ser permitido que o casal opte por uma ou outra. Peguemos esse caso da presunção na constância do casamento. A mulher está grávida, ela quer o fim do casamento, mas, não quer se submeter depois a exame, isso, aquilo. Se ela separe, se houver a separação judicial, já se presume, se presume a filiação, se houver o divórcio, não se presume. É uma diferença para o nascituro, é uma diferença importante. Ao meu ver, e isso foi salientado pelo ministro André, depois pelo ministro Cássio Nunes Marques, a opção deve ser dos cônjuges, não prejudica, são duas espécies distintas, eu insisto, obviamente, fazendo a interpretação, como a V. Exª disse, que a Constituição quis retirar essa carga, e essa carga era muito dura, principalmente para a mulher, que tinha que comprovar a culpa do marido, tirando essa questão da culpa. Então, a mesma possibilidade do divórcio direto, a separação direta, mas a possibilidade desta opção. Ministra, só um dado sobre, claro, entre o que o legislador quis afirmar, ou, nesse caso, o constituinte reformador quis afirmar, e o que ele afirmou vai ao mundo que é a interpretação, a jurisprudência e tudo. Mas eu tenho aqui a justificação apresentada pelo, então, deputado Biscay, autor do que veio a ser emenda, e é expresso, justificação da nova redação ao artigo tal. A presente proposta nos foi sugerida tal, não mais se justifica a sobrevivência da separação judicial em que se converteu o antigo divórcio. Criou-se, desde 1977, com o advento da legislação do divórcio, uma duplicidade artificial entre dissolução da sociedade conjugal e dissolução do casamento como solução de compromisso entre diversistas e antidivorcistas, o que não mais se sustenta. Impõe-se a unificação no divórcio de todas as hipóteses de separação dos conches, sejam litijosos ou consensuais. Eu apenas estou lembrando, ministro, porque V. Exª afirma com propriedade, claro, justificação não é o dado objetivo de interpretação de norma constitucional, apenas que não parece ter sido intenção do reformador manter as duas, porque o autor da proposição apresentada é expresso. Então, como eu disse no início, e isso não muda nada no raciocínio que não estou votando ainda nem nada, mas apenas para dizer que, e lembrando, entre o que se quis afirmar, o que se afirmou e a norma é viva, tem uma longa trajetória, mas me parece que pelo menos do que se tem aqui a intenção era mesmo transformar, mas se transformou, é por isso que este é um caso que merece uma interpretação deste Supremo Tribunal. Mas, na verdade, essa intenção era do deputado Biscaia, que, inclusive, nos debates, no momento da aprovação, queria incluir na emenda essa intenção, não foi incluída e não foi adotada pelo Congresso. Essa era a intenção do autor. Sim, por isso é que eu disse, entre o que quis afirmar e o que se afirmou é o mundo e a norma é viva, mas eu estou apenas afirmando que este dado eu acho que não deve ser considerado para fins de interpretação, porque estes outros que são objetivos é que contam para a nossa interpretação, até porque, como dissemos, a norma é interpretada, é interpretada, senão a Constituição norte-americana não poderia ter sobrevivido nos seus termos. Início Alexandre, eu acho que a gente enfrenta um debate porque se contém uma certa armadilha hermenêutica, inclusive com o reforço das normas postas na legislação ordinária. De qualquer forma, parece que aqui houve uma decisão de alguma forma, uma transcendente do legislador constituinte. E eu até, quando me debruçava sobre essa temática, fiquei simpático na ideia de um diálogo institucional, mas a gente também sabe que aqui há dificuldades de procedimentalização de fazer um apelo ao legislador para que, de fato, essas normas fossem resolvidas no âmbito legislativo, que de fato gera essas perplexidades, o Caduzo Capião e outros exemplos em que, às vezes, até por cacoetes legislativos, e isso não é tratado numa sistematização. ou como também já sugeriu o ministro Alexandre, o próprio constituinte, o ministro Jobim, tematiza muito isso no que diz respeito a leis complementares, quando falava da opção de prolongação dos debates no âmbito do poder constituinte, relatava episódios em que havia impasses e tal, dizendo, vamos para uma lei ordinária, talvez seja melhor, o tema é mais sério, vamos para uma lei complementar, e às vezes... Sem uma lógica, né? É, sem nenhuma lógica, ou ainda o uso de adverbios para, eventualmente, gerar ambiguidades, quer dizer, os dois lados saíam felizes apostando num embate posterior. Talvez aqui tenha ocorrido aqui uma decalagem, quer dizer, entra a proposta do deputado Biscaia e o assentamento de não vamos discutir, e a partir daí, então, essas ambiguidades foram sendo geradas. Mas, passados tantos anos, a questão, de fato, se coloca, e eu, em princípio, estaria perfilhado, eu entendo a divisão e acho que você fez bem de levantar todo esse histórico, essa força institucional, que é uma coisa, não é, do modelo do desquite como uma solução brasileira. Eu até estava lembrando aqui que toda a gente aqui é mais jovem do que eu, eu estava lembrando aqui que toda vez que havia debates sobre tentativa de aprovar o divócio e o morador de Brasília, esbarrava-se na trave, no limite do critério constitucional, até que veio o pacote de abril e que, diante da reforma do judiciário não votada, gás se vale, então, dessa fórmula e reduz, portanto, o critério da maioria para aprovar de dois terços para a maioria absoluta. Foi isso que permitiu, então, a Nelson Carneiro agora aprovar a emenda do... Emenda 9. Emenda 9. A emenda 9. Ele foi tratado naquela época como um grande herói, aquilo foi tratado como uma grande questão da cidadania, com as travas que havia no texto e com os cuidados que, então, o ambiente político permitia. Mas, era até curioso, a emenda 9 é fruto desta... do pacote de abril, vamos dizer assim, de alguma forma, nesta perspectiva. Só passou porque havia a redução... É prova de que, em quase tudo na vida, mesmo do ruim, se pode extrair uma consequência boa. E foi um tipo de festa da cidadania, porque muitos casais estavam impedidos de consolidar suas novas relações ou se sentiam impedidos em função disso e, por isso, isso gerou um enorme prestígio para o próprio senador, autor da proposta. Historicamente, já se debruçava sobre isso e tinha trabalhos doutrinários sobre essa temática. Mas, aqui, o que a gente tem é um pouco a essa fragmentariedade da emenda constitucional que suscita essas dúvidas todas e que nos obriga de alguma forma a nos posicionar e até dar respostas sobre isso. Mas, queria cumprimentar. Obrigado. Ministro Alexandre, você, por favor, apenas me permite. O ministro Jumar vem de mencionar todo, na esteira do voto da excelência todo esse histórico que levou pela primeira vez com a emenda constitucional 9 de junho, se não me falo a memória e a lei, 6.515 de dezembro, a dissolubilidade do vínculo no artigo 38, criando, portanto, uma espécie de unicidade de dissolução, porque era admitido um pedido de divórcio. Apenas pediu a parte, depois no voto faria as demais considerações, para lembrar que ao lado do senador Nelson Carneiro estava um grande senador paranaense com o autor do projeto, Ascioli e Filho, que foram os dois grandes autores do projeto que manteve essa dualidade, precisamente o chamado Divórcio Direto e o Divórcio Indireto. A questão está em se a emenda funcional de agora manteve ou não essa dualidade. Creio que essa é a, digamos assim, a dissonância instalada aqui nesse debate colegiado. Obrigado, ministro. E já que estamos no capítulo Curiosidades Históricas, eu me lembro que, na ocasião, o senador Paulo Brossar, que depois teve assento nesse tribunal e muito estimado, ele era um senador extremamente popular porque era uma das lideranças da oposição ao regime militar na época. Mas, por convicção filosófica ou religiosa, ele votou contra e foi a única grande vaia que ele recebeu no Congresso Nacional desde que havia assumido o mandato. Só para continuar esse... Curiosidade histórica. Nós estamos aqui a trabalho, ministro. Lembrando o Barbosa Muriera, ele conversando com o professor Túlio Lima na Itália, passou-se a considerar condições de ação, interesse e legitimidade. E o Barbosa Muriera perguntou ao professor Lima, mas sempre foi interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. Por que se retirou a possibilidade jurídica do pedido? Ele disse assim, porque o grande exemplo era o divórcio. O divórcio foi aprovado na Itália, então ficou faltando exemplo para a possibilidade jurídica do pedido e, por exemplo, só interesse e legitimidade. Ministro Alexandre. Ministro Alexandre, uma pergunta. Quando a V. Exª mencionou a questão do uso campeão em referência ao artigo 1240-A. Exato. Então, o artigo 1240-A diz que aquele que fica no imóvel adquire o uso campeão da metade do seu companheiro, ex-companheiro ou do seu ex-cônjuge em dois anos. É uma norma evidentemente protetiva independentemente de separação ou de divórcio. É, a interpretação é que diz respeito ao prazo em relação à separação, não ao divórcio. Ao divórcio, sim, ex-cônjuge. O 1240, aquele que exercer por dois anos ininterruptamente e sem oposição posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados cuja propriedade de vida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar utilizando-o para a sua moradia de sua família adquiria o domínio integral desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, eu não vejo essa diferença aqui que num caso seria de uma forma e no outro caso seria de outra. E é evidentemente protetivo da mulher. Porque geralmente quem abandona o lar é o homem. Os dados e principalmente nas populações de menos renda é o que se dá que a maioria dos lares são presididos, são chefiados, são guiados, dirigidos pelas mulheres. O ministro Alexandre da conclusão do voto. Agradeço a parte e eu percebi que o ministro Luiz Edson Fachin vai propor a volta de um único divórcio, unicidade do divórcio. Casou mais de uma vez só tem direito a um divórcio mesmo. Encerrando... É porque a gente tinha o Uruguai para se divorciar. Ou o Paraguai. Presidente, em resumo, aqui me parece que todo o histórico, as alterações, as previsões do Código Civil, a própria estrutura do direito civil demonstram que são ao meu ver espécies autônomas, separação judicial, divórcio. Não houve um mandamento constitucional expresso para se extinguir uma das espécies. O artigo, o parágrafo 6, é muito claro quando simplesmente retira somente como pré-requisito a separação judicial e é o prazo temporal. Então, pedindo ver, o eminente ministro relator, nesse ponto, eu entendo que a emenda 66, ela não extinguiu como figura autônoma a separação judicial. Mas, adoto aqui o que o eminente ministro André Mendonça propôs, que continua existindo, ambas as hipóteses continuam existindo, aí é uma opção dos cônjuges, mais uma interpretação no sentido de que a mantença desse instituto não mais exige a possibilidade ou a necessidade de discussão de culpa. Assim como o divórcio, não há necessidade de discussão de culpa, a separação também não. E, no caso concreto, na verdade, no caso concreto, esse segundo tópico pouca consequência dá. eu nego o provimento, assim como todos os demais. Obrigado, presidente. Eu só queria fazer uma pergunta, não é retórica real. Do ponto de vista prático, a dissidência defende qual distinção exatamente entre o divórcio e a separação judicial? Por que que na posição da divergência essa distinção é relevante? O ministro André que iniciou a divergência. eu vou, se me permite, ministro presidente, ministro Barroso, ministro decano, Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, eminentes pares, senhora vice-procuradora-geral da República, eminentes advogados e advogadas aqui presentes, estudantes, tanto da Fundação Getúlio Vargas como da Universidade de Uberaba, se não me falha a memória, não vou confundir Uberaba com Uberlândia aqui, mas é Uberaba, não é? Então, minha saudação aos mineiros e aos paulistas, ou que estudam em Minas e São Paulo, aos professores correspondentes. Minha, a divergência inaugurada por mim, ela levou em conta algumas preocupações. eu já tive a oportunidade de passar os olhos na posição de vossa excelência e ouvi o ministro Alexandre, eu gostaria de saber assim, do ponto de vista prático, por que que vossa excelência entende que há uma distinção relevante? Então, era isso que eu gostaria de apontar. Sem dúvida que há uma busca na exposição de motivos no sentido, parte da doutrina comunga desse entendimento, parte diverge, porque não foi o correspondente no texto final. De modo prático, eu fiz uma indagação prévia ao meu voto ao iminente relator, se na concepção do voto do ministro Luiz Fux, ele manteria as separações de fato e a extrajudicial ou se englobaria todos os institutos concernentes à separação, separação judicial e as demais. A grande realidade é que o casamento, ao mesmo tempo que é um contrato, é um instituto. Instituto, porque o contrato, ele é pactuado no sentido, mas depois sobrevém filhos, sobrevém uma série de outras relações e é um contrato com natureza, com uma forte carga sentimental na sua formação. As pessoas se unem por afeto, mais do que uma questão de negócio ou não está presente uma questão de negócio. E a sua dissolução, normalmente, ou não rara às vezes, traz uma carga de traumas nas pessoas, nos casais, nos filhos, na família que está envolvida. A própria advogada que fez sustentação oral representando como amigo escuro e apontou que, em grande parte, a mulher sofre mais, em especial, em questões patrimoniais concernentes a isso, mas não só em relação a isso. e mesmo a nobre advogada pontuou que a separação, de fato, ela deveria, na visão dela, ter uma prevalência. Porque nós não vamos evitar, ainda que nós decretemos a morte da separação judicial, em termos constitucional, o mundo dos fatos ou a realidade dos fatos imporá situações de separação. de fato, parte da doutrina diz que isso pode ser resolvido com outras ações judiciais, por exemplo, com a separação de corpos, porém, a separação de corpos é um instituto com uma peculiaridade única de separação do casal do mesmo teto, em relação ao mesmo teto, mas não aborda outras questões. A separação judicial, ela aborda a questão de partilhas, conforme o Código Civil, a questão também de guarda dos filhos. Mas o divórcio não aborda isso? Não. Não. O divórcio pode abordar isso. Pode abordar isso, mas ele não necessariamente, ele passa por um crivo prévio na separação de fato. Vamos supor, ministro Barroso, que haja uma separação de fato. O casal fica três anos assim, sem divórcio. que regra regula. O casal não quer se divorciar. Certo, mas a separação de fato é um instituto distinto da separação de fato. Mas, por isso, eu volto à minha pergunta prévia, se nós estávamos extinguindo a separação como um todo. Não, a separação judicial, a separação de fato é um fato da vida. Que precisa ser regulado pelo direito. Não tem como extinguir a separação de fato. O marido foi embora, lembrou o toque. E que, portanto, pode ser regulado pelo direito. Eu só não consegui entender, eu estou ouvindo vacilantes com muito interesse. Eu não consegui entender a distinção prática. A prática é alguns dispositivos, eu não tinha feito a leitura da questão do zucapião, não adentrei nesse ponto. Primeiro lugar, praticamente, uma vez divorciado, a reunião demanda um novo casamento. A separação, não. Eles restabelecem pelo mesmo casamento. Mas casará se quiser ou não o divorciado. Sim. E o separado pode converter em divórcio. Pode, mas, ao mesmo tempo, ele pode voltar ao casamento sem necessidade de se casar. o divorciado pode casar de novo com a mesma mulher. Ministro André, não, mas aí, aí, mas aí, é ex-num que os efeitos do novo casamento se separou e retorna ao casamento, retorna ao efeito anterior. E, permite, e a grande questão é se há duas possibilidades, por que excluir uma? Essa é uma questão. Por que excluir uma? Tem uma razão prática. Qual? Você onera o aparato judicial tendo que fazer o procedimento de conversão da separação em divórcio se o sujeito quiser casar de novo? Não, nós estamos extinguindo a necessidade. Não há necessidade, pode fazer no cartório. O sujeito se separou judicialmente. Ele pode fazer tudo no cartório? se ele tivesse divorciado, ele pode casar de novo. Se ele tivesse separado judicialmente, para ele se casar de novo, ele tem que ter um novo procedimento que é de conversão da separação em divórcio. Foi isso que se quis acabar. Mas não judicial. Não judicial. Sim, mas a pessoa casa de novo. Bom, enfim, eu já entendi. Ministro André, a minha dúvida está sanada. Permito uma pequena parte, senhor presidente, só uma parte. No meu voto, tive a preocupação de colocar isso de forma bem descrita. Eu coloco no meu voto. Os efeitos da separação são diversos do divórcio. A separação apenas põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens. Artigo 1576 do Código Civil. O divórcio extingue a sociedade conjugal. Então, há uma diferença. Se pode definir com a separação o fim da coabitação, da fidelidade recíproca e definir, por fim, o regime de bens. Qual foi a minha ideia quando acompanhei o ministro André? A nossa sociedade, não só a brasileira, como o mundial, as relações humanas, elas tendem, por vezes, a ser efêmeras. Então, a separação judicial continuando, ela se serve como um processo cautelar. se o casal quiser retomar, ele pode. Ou ele pode também manter a sociedade conjugal na forma da separação judicial. Então, ele tem uma opção a mais. Então, essa foi a ideia. Ok. Muito obrigado. Como vota agora sim o eminente ministro Luiz Edson? Se me permite apenas, e há consequências patrimoniais de resguardo da mulher na separação que não há no divórcio. porque a separação de fato existindo, não havendo uma regulação pelo Código Civil, nós deixaríamos ela, principalmente a mulher, no caso, desguarnecida, não entra na questão da separação do usucapião a ser estudado, mas respeitando também a posição do ministro Alexandre, mas há aspectos patrimoniais de resguardo da mulher que merecem ser considerados. E apenas por fim, sem querer defender uma posição que já foi externada na última sessão é uma relação de direito civil e a Constituição nas relações privadas ela prima pela liberdade. Então, a extinção de um instituto de direito civil na minha modesta visão demanda expressa previsão constitucional que não seria o caso. Muito obrigado, ministro André. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência os eminentes pares, a eminente ministra Carmen Lúcia, o eminente relator, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, creio que a matéria já vem amadurecendo com os votos que até aqui foram proferidos e a senhora procuradora geral da República aqui presente nessa atividade representando a Procuradoria Geral da República também cumprimento e cumprimento às sustentações orais. A matéria vem amadurecendo nesses debates, portanto, não farei a leitura do voto, vou apenas pontuar os argumentos e tentar delimitar bem o que é que temos de convergência e divergência até este momento. Parece-me que há dois elementos centrais aqui em discussão. O primeiro deles é saber se a separação judicial perdura ou não como requisito para o divórcio. creio que até agora a unanimidade de todos os votos proferidos quanto a este segmento, esta primeira tese, poderíamos assim dizer, não há divergência. Onde nasceu e se instalou e está presente até agora a divergência. Se a separação judicial subsite ou não como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro após a promulgação da emenda constitucional 66. Esse é o debate que de fato aqui está presente. Sua excelência, o relator trouxe a posição segundo a qual a emenda constitucional de 66 implica na supressão da figura jurídica da separação judicial no que foi acompanhado pelo ministro Cristiano Zanin. Como professor de Direito Civil vi aqui muitos conceitos, categorias e debates extremamente interessantes. vou me referir obviamente a alguns deles apenas para ilustrar a posição que trago à colação. Do ponto de vista do histórico da dissolubilidade aqui, inclusive o voto do ministro Alexandre foi enriquecedor nesse sentido, percebeu-se nitidamente que na década de 70 com a emenda constitucional e depois com a chamada lei do divórcio, aliás, impropriamente chamada de lei do divórcio porque era na verdade uma arca de noé legislativa, tratava de muitos elementos na zoologia jurídica, dentre eles obviamente no artigo 38 do divórcio. E nesta dimensão aquele momento criava precisamente isso que agora o ministro Nunes Martins vem de afirmar até com uma certa caracterização de natureza cautelar. Era a separação como estágio intermediário entre o casamento e o divórcio ou seja da separação judicial poderia se marchar para o divórcio ou reconciliar-se e voltar ao casamento. A rigor há razões metajurídicas para explicar esta inserção desse estágio intermediário e também há razões metajurídicas relevantes para justificar o fim do uso do vocábulo desquita e nada obstante tenha sido consagrado na doutrina e na prática brasileira é que as palavras carregam valores e nomeadamente a mulher e a condição feminina a atribuição da condição jurídica desquitada significava a seu tempo um juízo de valor de carga imensamente negativa portanto não raro esses significantes são veículos de significados que carregam preconceitos e afirmações obviamente de menos valia ou menos cabo a alguém portanto esta dimensão que agora que está em debate significa depois da emenda de 66 se nós vamos voltar à década de 70 ou não ou seja se vamos efetivamente manter essa dualidade como lá era e esse estágio intermediário as duas teses tem obviamente inúmeras sustentações extremamente razoáveis compreendo efetivamente bem essas sustentações e respeito imensamente mas este era o modelo de antes da emenda com o jornal 66 portanto na emenda 66 para cá a realidade em meu modo de ver se coloca como sendo a de dissolubilidade propriamente dita que é a do vínculo não é apenas a cessação da sociedade conjugal a dissolubilidade é a dissolubilidade do vínculo é o que admite a construção brasileira do ponto de vista dos nossos valores pessoais metas jurídicas podemos concordar ou não com essa ordem de 10 mas a ordem jurídica constitucional não é programática com todo o respeito ao que está no recurso ordinário aliás há uma das afirmações do recurso ordinário que me permito ler segundo a qual a norma da construção seria programática porque enquanto não for regulamentada em nível infraconstitucional o artigo 226 parágrafo 6 com a redação da emenda constitucional não entra em vigor portanto esta ordem de argumentação volta a ideia segundo a qual a efetividade constitucional para ser concretizada realmente dependeria da mediação do legislador infraconstitucional tenho para mim que esta é uma compreensão que já de algum modo e por várias maneiras a doutrina e a jurisprudência especialmente desse tribunal superou quanto aos efeitos distintos aqui também peço vênia para compreender que separação de fato e separação de corpos são institutos jurídicos completamente distintos da separação judicial e obviamente não estou a dizer que se afirmou tratar-se de sinonima é que a separação de corpos tem um feitio ministro Dias Toff lembrava disso tem um feitio cautelar que pode ser breve incidental e obviamente e patrimonial e de natureza patrimonial tem efeitos patrimoniais que são plenamente compatíveis com o procedimento do divórcio de modo que são figuras distintas e a separação de fato como aliás aqui bem disse o ministro André pertence ao mundo dos fatos ou seja é a circunstância em face da qual há uma sensação fática do exercício dos direitos e deveres inerentes da sociedade conjugal com efeitos jurídicos é um fato gerador também de efeitos jurídicos de modo que portanto no que toca isso e no que toca também aqui foi mencionada a presunção de paternidade pelo ministro Alexandre eu tenho um capítulo neste ponto na minha tese de doutoramento que já obviamente foi num outro século em que suscita a base da presunção de paternidade é a presunção de coabitação portanto mesmo no modelo antigo da separação judicial chamo antigo porque entendo vencido pela legislação não do ponto de vista dos valores da sociedade que cada um tem o seu e tem a liberdade de tê-los mas do ponto de vista da legislação conjugal a presunção de paternidade obviamente está vincada na presunção de coabitação portanto pessoas casadas entre si que tem filhos são presumidamente pai e mãe especialmente a presunção de paternidade porque se presume se coabitarem terem atos inerentes a uma outra presunção que é a presunção de concepção durante a comunhão de vida portanto um casamento com a cessação da presunção de coabitação na comunhão de vida não gera necessariamente a presunção de paternidade me permite uma parte ministro Joaquim eu volto a minha questão preliminar e vossa excelência acho que em boa medida nesse ponto ao menos tem uma preocupação talvez que é conjugada com a minha o fato da separação de fato pertence ao mundo dos fatos nós não vamos evitá-la e por pertencê-la pode e merece e entendo que deve ter um tratamento jurídico a separação judicial ela incorpora esse gênero separação talvez como uma das suas espécies nós teríamos a extrajudicial e a de fato as três reguladas pelo código civil e quando eu fiz a pergunta preliminar ao eminente relator foi por conta da seguinte possibilidade é que eventualmente nós poderíamos caminhar e digo agora isso por mim para uma de fato um reconhecimento da inconscionalidade da separação judicial mas entendo que dado o contexto da vida que se impõe e dado as regulações que a lei civil traz para as hipóteses de separação de fato e de separação extrajudicial eu não teria segurança para caminhar para essa inconstitucionalidade mais genérica em relação à separação mas entendo que haveria um resguardo dizendo por mim das situações da vida que se imporão na realidade e que merecerão em alguma medida tratamento em função dos litígios que ocorrerão em função dessa realidade por parte do poder judiciário e que já teriam na minha modesta compreensão um tratamento se não na sua amplitude ao menos delineador nas leis civis correspondentes era somente essa consideração que eu queria fazer pois não ministro André agradeço a excelência até porque me permite que só deixar mais nito que eu estava a dizer antes eu efetivamente tenho a compreensão de que o significante de separação não é necessariamente sob pena de um certo aprisionamento nominalista um gênero no qual a separação judicial e extrajudicial a separação de corpos e a separação de fato são espécies embora o significante seja o mesmo o significado é completamente distinto a separação judicial a separação judicial é esse instituto criado como uma figura intermediária entre o casamento e o divórcio pela lei de 77 e me parece que esse é o debate aqui essa figura perdura ou não já se percebeu que eu estou a acompanhar sua excelência o relator no sentido que não perdura quanto as demais figuras as outras duas separação de fato e separação de corpos que como disse não são espécies vincadas da separação judicial são situações jurídicas que se fazem presente também no divórcio e se faziam mesmo naquele regime da atualidade portanto nesta nesta medida retomando apenas alguns argumentos que foram tratados bem como a própria figura do bem de família o bem de família é bem daquela situação jurídica que se considera família a tal ponto que o próprio superior tribunal de justiça para efeitos da proteção legal do bem de família considerou até mesmo o solteiro que tem esta proteção porque ali reside com o seu projeto de autodeterminação existencial e assim também se aplica nas uniões não matrimonializadas ou nas chamadas famílias monoparentais de um solteiro ou da solteira que adota e assim sucessivamente mas senhor presidente como eu estava a dizer isso tudo está na declaração de voto que eu trago a colação o cerne da questão meu modo de ver é saber se a emenda com o salto 66 suprimiu ou não a figura da separação judicial em meu ver sua excelência o relator trouxe a ideia que eu estou a subscrever no sentido que houve essa supressão porque a constituição não tem feitio aí programático não demanda essa intermediação ou mediação do legislador infraconchonal e portanto nós estamos a tratar de uma ideia segundo a qual aqui há uma máxima efetividade na dimensão da supremacia da constituição não é norma de eficácia contida para usar uma linguagem que já fez algum sucesso há muito tempo atrás e esta é a ordem de ideias que aqui estou a sustentar acompanhando sua excelência o relator entendendo que o parágrafo sexto nessa redação da emenda 66 é uma norma de eficácia plena portanto e que houve extinção do instituto da separação tendo sido revogada ou abrogada a legislação infraconstitucional com ela compatível encerro apenas dizendo por exemplo casar é um ato de liberdade é uma escolha é um ato que constitui uma comunhão de vida manter-se casado também é de ser um ato de liberdade por isso que divorciar é um direito potestativo por isso que é o exercício de uma comunhão de vida e esse exercício de comunhão de vida é que dá sentido maior a noção de família que é a noção do afeto que sustenta a comunhão de vida e portanto nesta dimensão e com esta observação tenho a honra com toda a vênia as posições de sentido diverso de acompanhar o iminente ministro Luiz Fux é como vota muito obrigado ministro Luiz Edson Fachin como vota o ministro Dias Toffoli senhor presidente cumprimento a vossa excelência ministra Carmem Lúcia o nosso decano ministro Marmendes na pessoa de quem cumprimento todos os colegas para o vice procurador geral as advogadas e advogadas especialmente aqueles que sustentaram todos de maneira muito elegante e brilhante esse tema senhoras e senhores todos que nos acompanham em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar o debate realmente é um debate extremamente proveitoso interessante daquelas situações que nos colocam em dúvida às vezes para que lado caminhar principalmente e lembrava disso muito o ministro Marco Aurélio quando você vai ficando e o ministro Levanas quando você vai ficando mais perto daqui da antiguidade você tem a riqueza de ao votar ter uma mente vamos dizer mais aberta para todo o debate na medida em que os debates são realizados a partir da saudável tradição dessa corte de iniciar pelos mais novos na cadeira na bancada pois bem este é um tema que para mim é muito muito importante eu tive a oportunidade de no final da década de 90 do século passado ter sido designado como assessor da Câmara dos Deputados assessorar o deputado Antônio Carlos Biscaia na época em que o presidente então presidente da Câmara dos Deputados professor Michel Temer resolveu dar andamento ao projeto de código civil que se encontrava nas poeiras das gavetas da Câmara dos Deputados depois de retornar do Senado da República e ali o deputado Ricardo Fiuza foi designado como relator geral do código do projeto de código civil e foram distribuídos os livros e coube ao deputado Antônio Carlos Biscaia o livro 4 do direito de família e eu tive a honra de trabalhar durante 3 meses exclusivamente com sua excelência na elaboração da adaptação do projeto que houvera vindo em 1975 do Senado de volta para a Câmara ou seja num contexto constitucional completamente anterior para poder atualizá-lo a Constituição de 88 e numa questão de ordem por mim sugerida o deputado Fiuza levou o presidente Michel Temer que junto com o presidente do Senado de então acho que não me lembro se era presidente Sarney ou presidente Renan eles alteraram o regimento na situação de que poderia o projeto de código ser analisado as inteiras pela Câmara e não só as suas respectivas emendas alteradoras no Senado porque o parâmetro constitucional houvera mudado por completo então ele teria que passar novamente as inteiras pela Câmara e as inteiras pelo Senado e assim foi feito e assim foi feito e eu tive a honra de poder colaborar com praticamente quase todos os textos do livro 4 e inclusive foi da minha ideia que sugeri depois de elaborado o novo código instancionado em 2002 para entrar em vigor em janeiro de 2003 tive a oportunidade na época de sugerir ao deputado Antônio Carlos Biscaia que propusesse uma emenda constitucional para fazer com que desse continuidade a uma evolução da libertação das mulheres da sociedade conjugal que é disso que se trata ao fim e ao cabo com todo o respeito aos votos proferidos que todos têm sustentabilidade todos têm fundamento todos param em pé mas o meu olhar aqui sempre foi um olhar para dentro da sociedade conjugal e do vínculo conjugal em que até hoje o homem o marido o companheiro se acha dono da mulher e do corpo da mulher essa é a realidade fática os números de feminicídio que passaram a ser contabilizados recentemente para o comando normativo porque antes entrava no gênero dos homicídios em geral e já tivemos aqui oportunidade de em outro julgamento tratá-lo e demonstrando os números chocantes mostram isso que mesmo aquele namorado que é rejeitado ele acha que existe o direito subjetivo ao amor que não é um direito subjetivo ao amor na verdade um direito subjetivo que ele acha até de propriedade do corpo da mulher vejam a evolução do direito as ordenações filipinas vigoraram no Brasil até o código criminal penal do império em 1830 então elas vigoraram no Brasil de 1605 a 1830 era excludente de punibilidade o do marido o adultério da sua esposa ou seja não só sobre o corpo mas sobre a vida da mulher o marido tinha o direito à vida da sua esposa ele era dono da vida dela o código criminal do império dá um primeiro passo nesse avanço e abole essa abominável figura que era a possibilidade do homem matar a sua esposa e isso ser considerado excludente de punibilidade já é um primeiro avanço até a proclamação da república toda a normatividade em matéria de direito de família era eclesiástica era canônica da igreja oficial católica romana em nosso país com a abolição da república se institui o casamento civil e se passa a ter uma normatividade civil para a regração da família e já surge em 1890 o primeiro projeto de lei não vou me lembrar o nome do parlamentar que apresentou mas historicamente foi nesse ano o primeiro projeto de lei de divórcio em nosso país para se permitir a dissolução não só da sociedade conjugal mas do vínculo porque na verdade como o regramento no Brasil até o código civil paralelo era o canônico pelo menos até a república a promoção da república o fato é que no direito canônico e assim é até hoje não é permitida a ruptura do vínculo é permitida a sua anulação por desvio de vontade por coação ou pelo fato por exemplo de um dos cônjuges não professar a fé católica ou se comprovar não acreditar nos dogmas católicos aí é possível a anulação mas não é a ruptura do vínculo é o que o vínculo nunca se formou licitamente canonicamente falando mas o fato é que mesmo no império como a legislação em vigor em matéria de família era legislação canônica a legislação canônica permitia não com o nome desquite mas a separação de corpos a separação de corpos em 1916 surge o código civil com esse instituto que muito bem lembrou o ministro Fachin uma palavra para a mulher muito pejorativa desquitada ao longo da história mas qual é a ideia dessa palavra ela surge no Brasil não tem no português de Portugal ela surge aqui com a ideia o que é o casamento é você quitar os débitos conjugais o que é o desquite é você estar livre dos débitos conjugais é quitar é estar casado desquitar você não está obrigado a cumprir com os débitos conjugais entre eles o código civil anterior era explícito manter satisfazer a ele tinha um termo o débito conjugal o débito conjugal no artigo 267 inciso 3 salvo engano de memória satisfazer o débito conjugal ou seja era um direito do homem sobre a mulher porque nós temos que olhar isso do ponto de vista cultural chegar em casa e ela tinha que satisfazer o débito conjugal que ela tinha para com o seu entre aspas dono a legislação então vai evoluindo na medida em que permite o desquitar mas não permite a ruptura do vínculo depois depois de longo tempo em 1977 se aprova a possibilidade do divórcio com um único divórcio inicialmente porque é assim que vai evoluindo nós formos uma perspectiva de evolução civilizatória é assim que a humanidade vai evoluindo muitas vezes com momentos de passos atrás ninguém imaginaria que nós estaríamos no século 21 em 2023 vivendo duas guerras como nós estamos tristemente assistindo uma na Europa e outra no Oriente Médio mas a natureza é de um progresso nas relações humanas e não há dúvida de que a evolução do constitucionalismo a partir da segunda guerra a posição do locus da mulher numa outra situação na sociedade especialmente nas sociedades democráticas com direito a voz com direito ao trabalho com direito a participação política embora no Brasil ainda extremamente minoritária e nos tribunais também isso demonstra que toda a evolução legislativa ela tem que ser olhada do ponto de vista do olhar do feminino para com o masculino e tem que ser olhada com a ideia de uma libertação do julgo masculino sobre o seu corpo sobre a sua vida quando se apresenta a ideia de divórcio direto é exatamente permitir a mulher sem necessidade de comprovação de culpa do seu cônjuge ou de tempo de separação de fato que ela tenha o poder de dizer o não tal qual ela teve o poder de dizer o sim não, não quero mais quero sair daqui dessa relação quando nós olhamos para a emenda constitucional 66 e olhamos o que diz o conceito e o conteúdo de separação muito embora sabedor que os votos que entendem ainda a possibilidade da existência ou melhor coexistência da separação com o divórcio afastarem os requisitos legais colocados no código civil a respeito da dissolução da sociedade conjugal sem dissolução do vínculo que é a natureza da separação afastando os seus fundamentos e vejam como a legislação ainda em vigor e ainda em vigor nós que estamos aqui a dizer inclusive evidentemente que aqueles que votam no sentido da proposição do ministro relator estão a retirar do mundo jurídico essas deliberações legislativas que ainda estão no código civil assim também aqueles que entendem a possibilidade da coexistência estão a retirá-las do mundo jurídico por interpretação conforme a partir do voto do ministro André Mendonça secundado posteriormente pelos votos do ministro Nunes Marques e hoje pelo brilhante voto também do ministro Alexandre de Moraes com os fundamentos trazidos mas vejam eu vou ler eu acho importante fazer leitura porque isso ainda está em vigor isso provavelmente vai deixar de ter eficácia no Brasil na data de hoje e isso significa mais uma libertação das mulheres por que qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum ou seja era o Estado incentivando o conflito o Estado ao invés de zelar pela paz social ele entra no seio de uma família e incentiva o conflito para você separar você tem que culpar o pai do seu filho a mãe da sua filha e demonstrar para o juiz que ele cometeu um ilícito na comunidade conjugal se me permite uma parte ministro nesse ponto como bem apontou vossa excelência todos nós estamos eu fiz questão de antes de entrar no conteúdo adotando unanimemente ou seja não haveria mais condicionante de culpa e de prazos justamente para ser uma questão de liberdade tanto aqueles que entendem não haver mais a subsistência da separação judicial como vossas excelências que entendem que é possível subsistir estamos unanimemente em comum em relação a que esses elementos de ter que acusar o outro não fazem mais parte do mundo jurídico mas isso está só se dando no dia 8 de novembro de 2023 pois bem tem que imputar o outro uma culpa parágrafo primeiro do 1572 a separação judicial pode também ser pedida por um dos cônjuges que provar ruptura da vida em comum há mais de um ano separação de fato e a impossibilidade da sua reconstituição o cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando outro tiver acometido de doença mental grave manifestada após o casamento que torna impossível a continuação da vida em comum desde que após uma duração de dois anos a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável essa regra descaridosa ela é evidentemente uma contradição uma verdadeira polia para aqueles que vêm no casamento um amor e vossa silência agora vem de pronunciar belas palavras a respeito do que é o conteúdo de um casamento verdadeiro pois bem 1573 o que pode caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de algum dos seguintes motivos adultério tentativa de morte serviço ou injúria grave abandono voluntário do lar conjugal durante um ano contínuo condenação por crime infamante conduta desonrosa o juiz poderá considerar outros fatos que tornam evidente a impossibilidade de vida em comum e aí veio o 1574 que fala do mútuo consentimento da separação com o mútuo consentimento etc mas vejam isso aqui é um entulho autoritário também do estado querendo interferir na vida privada do casal eu não vejo a devida vene dos bens fundamentados votos que são sedutores do ponto de vista intelectual porque são bem elaborados mesmo do ministro André Mendonça do ministro marx do ministro do ministro Alexandre de Moraes que chegaram esses votos a me balançar ministro Luiz Fux mas diante dessa perspectiva histórica desse olhar que eu descrevi aqui de uma evolução da legislação para uma igualdade de gênero não só de direito lá do artigo quinto da constituição mas de fato uma igualdade na relação jurídica de fato é que eu entendo que a posição de ser considerado derrogado por consequência o instituto da separação após a emenda constitucional 66 é a melhor solução para esse dilema mesmo com a inteligente solução que suas excelências que divergiram trouxeram para o debate e penso que todos aqueles elementos protetivos evidentemente são aplicados no dia a dia pela magistratura brasileira e lembrando que em matéria de direito de família ainda nós temos a participação obrigatória do ministério público como curador do vínculo familiar seja em matéria de casamento seja em matéria de paternidade de maternidade então o estado estará sempre presente para não criar o conflito mas para criar a pacificação assim senhor presidente é como voto acompanhando o eminente relator e novamente parabéns todos os debates e todos os votos preferidos muito obrigado ministro Dias Toffoli portanto acompanha o relator como vota a eminente ministro nada ministro carmen senhor presidente senhores ministros que cumprimentam na figura do ministro relator e com isso querendo que todos se sintam individual pessoalmente cumprimentados senhora vice-procuradora geral da república doutora Ana Borges senhores advogados meus cumprimentos muito especiais aos que assomaram a tribuna nos trazendo as achegas os que nos assistem meus cumprimentos também especiais aos estudantes paulistas e aos mineiros de Uberaba que presentes a política de Minas e São Paulo juntos sempre dá certo ministro André e todos os servidores senhor presidente como eu disse eu cumprimento o ministro relator que efetivamente trouxe um tema que poderia parecer fácil à primeira vista mas que como vimos ele tem uma pendência ou uma uma trajetória de questões muito graves em relação às pessoas a liberdade das pessoas a igualdade entre as pessoas e que portanto recebe com a emenda constitucional 66 de 2010 um tratamento diverso do que vinha sendo dado com isto que ficou pendente realmente parece ter sido a sobrevivência ou não da separação judicial como instituto autônomo e neste caso que acho que é o único ponto que que conta com a divergência de alguns votos uma vez que todos estão até aqui de acordo em que a separação judicial não pode mais ser requisito para o divórcio que era o primeiro ponto realçado pelo ministro relator também afastada qualquer interpretação que permitisse aos que entendem a sobrevivência do instituto da separação judicial qualquer ideia de culpa acho que em grande parte este desdobramento este desenvolvimento institucional se dá exatamente pela evolução da sociedade no sentido de valores que garantem a formação da família e a ideia de famílias como agora também realçado pelo ministro Edson Fachin no sentido de que esses conceitos mudaram a definição constitucional ou pelo menos a interpretação do que foi definido constitucionalmente precisa de aproveitar essas mudanças acho que em grande parte isso se deve realmente a uma mudança de comportamento em relação a mulher que está anos luz de qualquer libertação ministro Toffoli porque é muito tristinho para mim chegar a quase 100 anos de idade tendo que reconhecer que para a grandissíssima maioria do Brasil e eu estou dizendo isso porque sou brasileira mas acho que não é só aqui nós somos parecidas com os seres humanos masculinos a igualdade aqui ainda é para nós uma luta tentativa de conquista e muito sofrimento e falo de catedral estou falando porque como juíza de um tribunal constitucional sou tratada com discriminação desigualmente em várias ocasiões na vida e não muda por isso portanto a história da busca da igualação a ação pela igualdade esta dinâmica também tem institutos como este claro um tom de avanço muito 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 longe da igualdade da igualdade que dignifica da igualdade do artigo 5º da igualdade que vem de dentro porque a maioria das pessoas que tem preconceito inclusive homens e mulheres que tem preconceito contra mulheres na sua trajetória de vida na sua liberdade de escolher pela vida que quiser nem sabem adotam comportamentos que ele acha que não é de preconceito basta ver o que eu escuto tantas vezes que isso eu não tenho preconceito eu tenho até filha e mulher e isto não é incomum e isto não é de pessoas que não tiveram todas as possibilidades de crescer intelectual cultural social economicamente mas não é aqui que nós vamos resolver apenas vamos traçar o que a constituição estabelece num quadro que é de liberdades o ministro Fachin disse super bem como vem dizendo todos casar é um ato de liberdade descasar também não casar também a liberdade é a única justificativa para que a gente tenha um direito democrático como a gente busca ter e eu acho que realmente não vejo aí juridicamente apenas e constitucionalmente diante do cenário constitucional que se põe o único cenário que se tem é uma escolha que a meu ver afasta a possibilidade de se dizer subsistente o instituto em que pese todas as ponderações feitas desde o brilhante voto divergente do ministro André Mendonça com as aparas feitas que já avançam em grande parte mas eu não vejo como sobreviverem esses dois institutos diante do que foi posto pelo constituinte reformador e principalmente porque o ministro Carlos Veloso em mais de um voto aqui neste plenário dizia que é preciso sempre a gente lembrar que o direito é feito para a vida não é a vida que é feita para o direito a vida não tem que se acanhar para caber no direito o direito é que tem que se conformar a vida e eu acho que neste sentido efetivamente o que nós temos é um quadro no qual o divórcio vem agora como a escolha para se manter ou casado ou não casado e esta é uma escolha que é coerente compatível com o que a constituição põe não conseguir me convencer dos doutros argumentos expostos pelos que votam parcialmente em sentido do divergente que é apenas uma parte e que realmente trazem uma possibilidade o ministro Alexandre fala que isso também é liberdade poder escolher entre a separação e o divórcio eu acho que neste caso é a conformação do instituto do divórcio que faz com que não tenha se tenha por sobrevivente o instituto da separação judicial por isso senhor presidente eu estou votando no sentido de acompanhar o ministro relator com todas as vênios da divergência como vota senhor presidente muito obrigado ministra Carmem Lúcia como vota o nosso decano ministro Gilmar Mendes boa tarde presidente boa tarde ministra Carmem Lúcia senhor relator ministro que trouxe um belíssimo voto complementar também todos os colegas que perfilharam a divergência a partir do voto do ministro André Mendonça e hoje ministro Alexandre de Moraes dizer em rápidas palavras presidente que já a proposta de emenda tinha esse propósito bastante claro como ficou envelheciado em todo o debate e de resto em termos práticos a mim me parece que a mantença do modelo do álcool também me parece resultar dos debates resulta ao fim e ao cabo em mais insegurança jurídica em todo esse contexto com todas essas implicações é claro que nós estamos lidando com uma garantia institucional mas o texto foi tão claro que qualquer regulação que contraria esse texto no ponto resulta não recebida ou revogada ou é de se considerar incompatível com a constituição de modo que sem maiores considerações eu também estou subscrevendo a proposta do eminente relator e o acompanhando as inteiras muito obrigado ministro Gilmar Mendes também eu cumprimento o importante debate que aqui se travou com diferentes visões de mundo tanto as que foram aqui manifestadas por razões seculares como as que são professadas por outras pessoas mesmas que não têm eventualmente participado do debate por motivos religiosos portanto há quem entenda que o casamento é um sacramento e que a posição oficial cristã é de que o vínculo é indissolúvel e tem todo o direito de professar esse entendimento e merece respeito e consideração e tem evidentemente o direito de não se casar de novo e de preservar intocado o vínculo pela não realização de casamento mas eu honesta e sinceramente não me convenço que a subsistência da figura da separação judicial preencha alguma finalidade social relevante sem descurar ainda do estigma lembrado pelo ministro Luiz Edson Fachin da figura da mulher aspas desquitada fecha aspas que historicamente teve uma conotação extremamente negativa eu me lembro na minha primeira juventude no Rio de Janeiro ainda na faculdade eu estou na terceira juventude na minha primeira juventude nos concursos públicos do Rio de Janeiro nos concursos para juiz depois da prova escrita e da prova oral havia uma terceira fase que se chamava investigação social e na investigação social se fazia uma nova triagem dos candidatos que era para excluir os esquerdistas os gays e as mulheres desquitadas e durante muito tempo os tribunais no país em geral no Brasil no Rio inclusive mas no Brasil em geral as mulheres não tinham acesso aos tribunais esse é um fato e eu me lembro quando no Rio de Janeiro nesse mesmo período final da década de 70 início da década de 80 duas mulheres foram indicadas para o tribunal ministófago havia até visitação as pessoas iam lá pela perplexidade de ter uma mulher exercendo a jurisdição hoje felizmente nos concursos públicos para a magistratura particularmente cerca de 40% das vagas hoje na magistratura já são as vagas ocupadas por mulheres e por uma iniciativa pioneira corajosa e muito relevante da ministra Rosa Weber com o meu apoio que é o de todo o tribunal sua excelência aprovou no apagar das luzes da sua gestão uma resolução que instituiu a promoção por merecimento respeitada a paridade entre homem e mulher o que ao longo do tempo fará com que os tribunais tenham uma composição equilibrada entre homem e mulher impossível exagerar a importância dessa iniciativa da ministra Rosa Weber pois não ministro presidente é muito interessante essa evolução e nessa evolução evidente que eu concordo completamente com a ministra Carmen Lúcia quando ela diz que estamos usando os luzes da realidade embora aqui ela só seja discriminada a favor nunca contra aqui pra nós mas concordo com sua excelência mas é curioso que o poder judiciário antes da lei deu direito de voto às mulheres antes do direito de voto já tinha dado o direito de candidatura a uma primeira prefeita que se elege salvo engano em 1928 e um dado curioso que até o estatuto da mulher casada ninguém mencionou aqui o famoso estatuto da mulher casada que libertou a mulher casada que era semi-imputável equiparada aos silvícolas e aí e aí você teve na história do poder judiciário paulista um caso eu não me lembro dos detalhes mas um médico me contou até porque a mãe dele havia sido uma das fundadoras da associação das senhoras sírio-libanesas e o curioso é que todas que formaram a sociedade sírio-libanesa de senhoras que criou e é a manutenadora até hoje do hospital sírio-libanes essa associação era de mulheres casadas antes de 62 o hospital já tem quase centenário ou já centenário e elas eram casadas e não teve anuência dos respectivos cônjuges para se associarem e aí houve uma discussão jurídica se aquela associação era legal ou não e acabou prevalecendo a legalidade mesmo elas sendo casadas são dados curiosos e de como muitas vezes realmente a constituição e dela nós somos guardas nos impõe deliberações para ao ser guarda da constituição chegarmos aquilo de estarmos realmente concretizando ou tentando concretizar aquilo que é uma igualdade na relação pelo menos familiar obrigado ministro presidente pela parte muito obrigado ministro Dias Toffoli e também me chamou a atenção um ponto destacado pela ministra Carmen Lúcia relativamente à justificativa apresentada quando do projeto a interpretação jurídica ela observa alguns elementos gramatical histórica sistemática teleológica e a interpretação histórica tem uma importância apenas relativa mas tem alguma importância sobretudo em matérias em que há ambiguidade na interpretação de modo que a intenção do legislador eu acho que neste caso faz diferença por todas essas razões e pedindo vênia as posições contrárias que eu perfeitamente entendo e devo dizer por favor dos ministros André Mendonça Cássio Nunes Marques e Alexandre Moraes que alguns civilistas relevantes e a quem eu prezo muito compartilha da mesma posição de vossas excelências eu no entanto entendo que a posição do ministro Luiz Fux atende melhor ao regime constitucional que se pretendeu implantar nessa matéria sempre lembrando que a supressão da separação judicial e sua substituição integral pelo divórcio não infirma o direito por evidente de que pessoas que entendem que o vínculo seja indissolúvel não voltem a se casar mas a gente só pode tomar decisões para si próprio e não impô-las eu penso aos outros em matéria em que deve vigorar uma certa autodeterminação existencial de modo que eu estou acompanhando a posição do ministro Luiz Fux eu apenas como faço em todos os meus votos como sabem eu sem discordar de sua excelência proponho uma tese que eu acho que cobre uma situação que eu considero importante de ser abordada e portanto eu proponho a seguinte tese na mesma linha do ministro Luiz Fux apenas com uma redação ligeiramente diferente ministro Toffoli e ministro Fachin uma redação de tese após a promulgação da emenda constitucional 66 de 2010 a separação judicial não é mais requisito para o divórcio nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico sem prejuízo preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas por decisão judicial ou escritura pública por se tratar de ato jurídico perfeito portanto eu acho que é importante assegurar o direito de quem já se separou judicialmente deixar claro que deixou de ser requisito e que não subsiste como instituição autônoma devo dizer que é basicamente salvo a questão de ressalvar o ato jurídico perfeito coincide com a proposição do ministro Fux apenas dito de uma forma um pouco simplificada ou se o seu excelência o ministro Fux não eu entendo que a proposta da vossa excelência realmente ela está de acordo com meus itens um e dois eu apenas não havia feito essa ressalva sorte que eu acho que essa fórmula sintética que vossa excelência apresenta não é firme de forma absolutamente não ótimo então indago dos eminentes colegas estão de acordo com essa proposição de tese aqui feita todos de acordo proclamo então o resultado o tribunal por unanimidade negou provimento ao recurso extraordinário e por maioria fixou o entendimento de que após a promulgação da construção de 66 a separação judicial não é mais requisito para o divórcio nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro vencidos quanto a esta parte final os ministros André Mendonça Cássio Nunes Marques e Alexandre de Marcos esse é o resultado com a tese que foi aprovada unanimemente são dois minutos para as 16 horas nós voltaremos portanto com a sustentação oral do caso da licença paternidade logo após o intervalo que é suspensa sessão sessão